Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um podcast Papo de Atitude e hoje o tema é sobre saúde. Nós estamos tendo a honra de receber aqui Dr. Bruno e Dr. Guilherme para falarmos sobre saúde do homem. Vou deixar eles se apresentarem para a gente entrar já nesse tema com tudo. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Prazer, bom dia a todos. Eu sou Bruno, sou orologista em Vitória Vila Velha e sou membro da Igreja Batista Atitude. Seja muito bem-vindo, vamos conversar muito aqui hoje. Dr. Guilherme. É um prazer estar aqui com todos vocês, né, pra gente falar de um tema tão relevante na sociedade que é a saúde do homem, né. Eu sou o Guilherme, sou urologista, né, frequento a Igreja Batista Atitude e atuo na Grande Vitória como urologista. Então estamos aí abertos, vamos ter uma conversa bem interessante com vocês. Bacana. Ó, o tema inicial era câncer de próstata, mas os doutores me trouxeram boas observações e a gente vai falar aqui amplamente, né, sobre a saúde do homem, porque merece aprofundar mais nesse tema aí, né. Vamos começar falando um pouco sobre urologia, né, porque às vezes as pessoas pensam muito que o urologista atende só homens. Como é que é? O que que faz, né, o urologista? O urologista, né, a gente tem uma formação um pouco demorada, tá, porque a gente tem que fazer faculdade, medicina, que são seis anos. Depois são alguns anos também de cirurgia geral. Hoje está em torno de três anos e mais três anos da especialização de urologia. E alguns, como o Bruno, fazem uma especialização a mais, em doutorado. Então, assim, a gente tem um tempo grande de estudo, né. E basicamente o urologista cuida do aparelho genital masculino e urinário feminino e masculino. Então, a gente cuida da área renal, né, bexiga e incontinência urinária, cálculos renais e também dos cânceres, né, urológicos, né. Então, a gente tem uma especialidade cirúrgica e clínica. Então, a gente faz clínica, consultório, atende os pacientes e fazemos cirurgias também. Entendi. Bacana esclarecer isso aí. Agora, vamos entrar mesmo no tema dos homens, que aqui provavelmente vai ser a maior parte do público que vai nos assistir, né. Vamos começar aqui com qual a relação espiritual ao cuidar do corpo, né. Por que a gente trouxe esse tema pra falar aqui hoje? É, eu acho que o ser humano, a gente tem que pensar como um todo, né. A gente é a alma, corpo e espírito, né. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que sempre se preocupar, né, com o nosso corpo, que é ele que vai receber o Espírito Santo, que habita em nós. Então, é extremamente importante nós estarmos tanto com o corpo, com a alma bem, né, saudáveis. Então, se o corpo tá doente, a alma também às vezes não tá tão saudável. Então, eu creio que temos que integrar, né, todos esses setores. E assim, a saúde masculina ou de modo geral, ela vai facilitar a nossa adoração, né. Nós temos saúde pra ir na igreja, orar, participar de todos os eventos da igreja. Então, não adianta você ter, só pensar, né, na alma e não ter um corpo saudável. Então, eu acho que o corpo é importante nós cuidarmos dele. Eu acho muito importante isso, né. A igreja mais ativa, mais viva, entendendo que a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja já há muito tempo se mobiliza pra buscar melhorar a saúde emocional das pessoas, buscar a saúde espiritual, até a saúde financeira. E a igreja também tá acordando que é necessário cuidar da saúde dos seus membros, né, saúde física. E a saúde física é um bem-estar, é um bem-estar que envolve a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, né. Então, é fundamental que a igreja acorde pra isso mesmo, que estimule as pessoas a se cuidarem. Isso faz parte de uma igreja viva, de uma igreja contextualizada, contemporânea. É uma igreja que realmente se preocupa com a saúde como um todo dos seus membros, que são um corpo de Cristo, né. Sim, sim, muito legal. É bom que vocês já responderam a próxima pergunta, que era sobre o que trazer esse tema pra igreja, né. Vocês já explicaram muito bem. A gente pode avançar agora pra entender um pouquinho do porquê que os homens não gostam de ir ao médico. Esse tema é muito importante, hein, é levantar esse tema, né. Desde 2009, no Brasil, começou-se realmente a Política Nacional de Atenção Integral, Saúde do Homem. Porque percebeu-se que os homens, eles têm algumas características em que fazem com que eles não procurem assistência médica em relação à mulher. Então, percebeu-se que no Brasil, né, a mulher procura duas vezes mais assistência médica do que o homem. Isso em todos os níveis de consulta, tanto no sistema público, como no sistema privado e consultório. O homem procura um pouquinho mais do que a mulher no nosso hospital, justamente porque ele tem mais complicações da falta da busca precoce pro atendimento médico, né. Então, eles, tradicionalmente o homem, ele procura menos assistência médica. E existem vários fatores que envolvem isso, lógico. A escolaridade, né, baixa escolaridade, isso influencia. A dificuldade de acesso à saúde influencia. Eu sou um país muito grande, continental. Existem lugares que realmente é difícil pro homem encontrar assistência médica. Mas o que difere mais o homem da mulher são questões que envolvem o trabalho. Então, a mulher tem trabalhado cada vez mais, lógico. Mas ainda existe um predomínio do homem como provedor. E pro homem, às vezes, é difícil pro caso de assistência médica deixar de trabalhar pra poder fazer alguns exames e algumas consultas. Não for casado então, né, doutor? Se não for casado então, que a mulher não vai lá e marca, né? Isso é um fato também. Bem interessante isso daí. Isso é um fato. É um homem casado diz mais do que um homem solteiro. Aí, ó. Já fica a dica, né? Pra quem tá pensando em cavar, pelo menos vai viver mais, né? Vai, em média, sete anos, né? É uma experiência grande, né? E até no consultório, não é que você vê isso. Porque, às vezes, o homem vai... Quem marcou o consulto? Foi escolha. E aí, quando ela vai junto com o homem, você pode saber. É pra fazer o toque. Porque... Foi arrastada. Se não fizer, ela não sai satisfeita também, não. Isso aí. É, as mulheres ajudam o homem, né? Pra procurar assistência médica, né? Glória a Deus pelas mulheres, hein? Às vezes você entrega o pedido do exame pro homem e vai, entrega. Não, entrega pra minha esposa. Ela vai, pega o exame. A pauta é pro homem, mas as mulheres também vão se beneficiar aqui do bate-papo. Claro que vão. Então, porque o homem tem esse estereótipo de invulnerabilidade, né? Então, o modelo de homem atual na nossa sociedade, o homem em que os homens se espelham, é o homem que não fica doente, né? O homem saudável, o homem forte, o homem que não chora, o homem que não adoece, que não pega nenhum resfriado, que se machuca e sara rápido, que não precisa nem ter muito autocuidado, né? Então, esse é o estereótipo, né? De homem é um estereótipo destrutivo, porque, na verdade, o homem é um ser humano. Tem questões biológicas que acontecem e o homem pode adoecer. Então, esse estereótipo prejudica muito o homem procurar assistência médica. Inclusive, os homens implicam com o homem que procura assistência médica, né? A gente vê isso recorrentemente, né? O homem fala, chega no consultório nosso, o neurologista fala, Vim aqui, meus colegas já começaram a implicar comigo, porque eu tô vindo aqui neurologista. Aí ele vai escondido, porque realmente, culturalmente, o homem não pode... O homem modelo, ele não adoece, ele não procura médica, ele não precisa disso, né? Existe um preconceito aí, né? Um preconceito, isso é cultural. E isso começa na infância. Se parar pra pensar, as brincadeiras dos meninos são diferentes das brincadeiras das meninas. E as meninas, frequentemente, têm brincadeiras de cuidado. Elas cuidam da criança, as cuidam da casa. E o homem, a brincadeira dele não costuma envolver o cuidado. Nossa, verdade. Desde a infância, o cuidado fica pras mulheres. Então, como o Guilherme falou, a mulher marca a consola pro homem. A mulher precisa marcar as consolas das crianças. A mulher precisa cuidar e acaba que o homem deixa o cuidado de lado e tira essa ansiedade dele, né? E isso aí faz com que tenha essa dificuldade mesmo do homem procurar assistência médica, né? E as campanhas de conscientização são importantes pra isso, né? Porque o homem mesmo, de verdade, é o homem que se cuida, né? Isso aí, muito bem. A gente tem que entender isso. Que, na verdade, o homem saudável é o homem que se cuida e se protege, se previne. E esse daí que vai ter mais chance de não ser frágil, né? Porque o homem que não se cuida, ele retarda. Infelizmente, ele retarda a descoberta de doenças. Mas ele também tem o homem que não procura assistência médica, né? E sua assistência à saúde, de um modo geral, não só médica, mas nutricional e fisioterapia e psicológica. Ele é um homem que acaba que não consegue colocar na vida dele práticas de saúde saudáveis. Então, ele não coloca a alimentação saudável na vida dele, ele não coloca na vida dele a prática de exercícios físicos, de lazer, de controle melhor do tempo. Então, as várias práticas que poderiam estar sendo inseridas, que preveniriam realmente doenças, elas não estão sendo inseridas em muitos homens por causa desse preconceito, desse estereótipo, né? De um homem que não se cuida, que não precisa de procurar assistência médica, né? Vai muito além de uma consulta, né, doutor? Não é só detecção de doenças, né? Então, inclusive, o homem também tem medo de ir no médico pra não detectar doença, né? Ele, assim, se eu for no médico, vai que ele encontra, né? Uma doença. É, procurar, acho que fica nisso, né? É melhor não procurar, então, o medo de descobrir que ele tem uma doença e aquilo impactar a vida dele, que eu agora, poxa, eu sou uma pessoa que tem uma doença, eu não sou mais aquele homem invulnerável, forte, né? Então, o homem tem a questão de não procurar, pra não detectar, mas a saúde não é só sobre detecção de doenças, né? É sobre prevenção de doenças. Então, esses hábitos de vida saudáveis podem ser introduzidos ali na vida daquela pessoa que procura uma assistência, eles acabam não sendo, não acontecendo nada de muitos homens, né? Sim, sim. A gente tem dados aí, já, depois da pandemia, né? Pós-pandemia, e que você teve uma diminuição do diagnóstico de câncer de próstata. Não quer dizer que você teve menos câncer de próstata, mas, infelizmente, a população se preocupou com o Covid, que era uma preocupação pertinente, né? Vale também. Mas, a gente teve uma diminuição até, em alguns estágios, mais de 50% pelo NUSUS, diagnóstico de câncer de próstata. E, em média, 20% de menos diagnóstico entre 2019 e 2021. Então, a gente, a nossa preocupação como médicos aqui, é como que vão ser esses diagnósticos agora que os homens, né, ficaram indo menos ao urologista, ao médico. Então, é até importante a gente salientar isso, né? Porque acabou que, ah, esse ano eu não vou porque eu estou em isolamento e não vou fazer o exame. Foi a desculpa perfeita. É. E, assim, o nível, os índices de câncer de próstata, eles vão se manter os mesmos. Ou você dá mais diagnóstico, aumenta, né, a detecção. Ou aqueles pacientes que não foram diagnosticados vão, talvez, ser diagnosticados mais pra frente com a doença mais avançada. Então, isso preocupa muito a gente. Infelizmente, a gente percebeu isso, né? Já é tão difícil um homem criar o hábito de procurar a assistência médica, né? E aí, a pandemia fez com que ninguém procurasse, né? Então, para eles retomarem a questão da periodicidade, ela está sendo um pouco difícil mesmo. A gente tem visto isso com muita frequência. um homem que ficava três anos sem procurar nenhuma assistência médica, fazia menos antepredentivo, né? Isso é um problema que a pandemia trouxe, né? A mulher falava, ó, vai lá fazer o exame. Ah, não, vou porque estou isolado. Agora é a desculpa. A pandemia é desculpa pra tudo, né? Não vou entrar pra academia, porque... Tá na pandemia. Aí sai sem máscara, faz tudo, mas não pode ir no médico. Homens, ó, estão assistindo esse podcast ainda em 2022. Vão marcar consulta. Dá tempo ainda, tá? Dá tempo. Inclusive, pode ser uma meta, né? Pra terminar o ano bem. Isso aí. Ótimo. E aí, por falar nisso, né, sobre a saída ao médico, fala um pouquinho mais sobre qual a idade, né, ideal pra procurar. É só homens, né, acima de 40. Como é que funciona a saída ao médico do sexo masculino, especialmente? Então, a gente tem que ampliar um pouquinho, né, assistência médica integral não envolve somente o homem mais velho. Então, envolve também a criança, do sexo masculino, adolescente. Então, são os principais momentos que a pessoa do sexo masculino deve procurar assistência médica. Que é a criança, menor de dois anos. Pra você avaliar ali o órgão genital, o desenvolvimento do órgão genital da criança. Depois disso, a gente, no órgão genital, a gente avalia questões referentes à fimose, que é o isolamento do prepúrcio. A questão da presença do testículo no escroto. E isso é muito legal, porque hoje a gente tem falado muito sobre a saúde do homem, e referente ao novembro azul que está discutindo aqui. E está começando uma nova campanha no Brasil, chama Novembrinho Azul. Então, Novembrinho Azul, a intenção é fazer com que se diagnostiquem também algumas doenças na criança, numa fase precoce. Isso vai possibilitar melhor o desenvolvimento do órgão genital da criança. Mas uma dúvida, doutor. Aí, nesse caso, você diz não em relação à próstata, né? Não, em relação. Porque eu sou leiga no assunto. Então, ajude a esclarecer. Porque, às vezes, eles têm muito aquela questão, ah, exames de toque em criança, isso não é. Não, não, não. Na criança, o foco é diferente. Nosso foco vai sendo desenvolvido do órgão genital masculino. Então, é um que envolve a questão do tamanho do testículo, a presença do testículo. Muitas crianças podem nascer sem o testículo, na bolsa, e demandar um tratamento cirúrgico. E se você faz tratamento cirúrgico precocemente, você consegue manter a função sexual e reprodutiva daquela criança. Quando você descobre na fase tardíaca que o testículo não desceu para o escroto, não sei se todos sabem, mas o testículo é desenvolvido no abdômen, na gestação, e depois ele desce para o escroto. Então, algumas crianças têm uma má formação em que esse testículo não desce para o escroto, chamado criptorquidia, e ela pode ser diagnosticada precocemente na infância e se a criança é submetida a um tratamento hormonal cirúrgico, e ali ter o seu órgão genital normal, que vai possibilitar ela ter até a reprodução. Agora, infelizmente, às vezes se descobre isso tardiamente, e a gente perde o melhor momento de tratar essa criança. E o desenvolvimento é tudo, aquelas questões referentes a fimose, higiene do pênis, então tudo pode ser abordado nessa primeira consulta na infância. Depois tem o segundo momento, na adolescência. Na adolescência também se avalia o órgão genital masculino, e outras questões podem ocorrer, como a varicocele, que são verdes dilatadas no testículo, isso pode atrapalhar na fertilidade daquela pessoa, então isso pode ser diagnóstico também na adolescência, e na adolescência também nas questões sexuais, né? Nesse sentido, em torno de símbolo, você tem que se abordar nesse momento também. Aí depois o homem precisa mesmo, mais velho, da assistência do urologista, na prevenção do câncer de próstata, também no tratamento ali de funções sexuais, isso é sempre abordado na consulta com o urologista. urologista, muitos homens sofrem a vida inteira com questões sexuais que podem ser abordadas e tratadas, né? Sim, que ele acha que é só com ele, né? Outro preconceito que acha que é... Não fala, omite, esconde, e nós, os urologistas, são preparados pra isso, né? Mas às vezes muitos médicos não abordam essa questão durante a consulta de rotina, e é uma característica do homem. Quando você fala em atenção integral à saúde do homem, a gente tem que abordar realmente a sexualidade do homem, se tá tudo bem, se não tá. Bem bacana trazer isso, doutor, porque às vezes o homem, ele não vai ter a proatividade de falar, né? De chegar ali e expor algum problema. Talvez você abrindo, ele sendo empático, escutar, ele talvez se sinta mais confortável de fazer alguma confissão ali, né? Sim, e às vezes o homem pra chegar e falar, ele já tá passando pelo processo há muito tempo. É verdade, porque mulher é pra homem, naturalmente, já não fala, né? Não fala. Ainda mais de doença, verdade. E, doutor, a gente tá falando aqui, né, sobre a saúde macro do homem, a importância de abordar, mas também a gente não consegue fugir, se tratando do Novembro Azul, sobre o câncer de próstata. Então, eu queria ouvir um pouquinho especificamente sobre o que é o câncer, quais são esses fatores de risco que podem aumentar as chances de desenvolver a doença. A próstata é uma glândula que ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz, né? E ela fica entre a bexiga e o reto. Então, fica na região pélvica ali, né? E ela tem a função de produzir o sêmen, o líquido prostático, ele ajuda na nutrição dos espermatozoides e na fecundação, então, como se fosse um, fizesse um rio pra levar os espermatozoides até o óvulo da mulher. E tem a função da parte de continência também. Então, ela fica nessa região. Quando você tem as doenças da próstata, basicamente nós temos o crescimento, que é chamado de hiperplasia prostática, e o câncer de próstata e prostatite, que são processos inflamatórios da próstata, né? O fato de você ter um crescimento da próstata, hiperplasia, não te aborda, você não fica sem ter o risco de ter o câncer de próstata. Então, você pode ter, às vezes, a hiperplasia e um câncer de próstata associado. Mas, assim, o câncer geralmente não tem sintomas, né? O câncer de próstata mais comum é adenocarcinoma de próstata, que é um tumor que ocorre devido a uma proliferação anormal das células e você tem essa formação de nódulos na próstata que a gente sente pelo toque, né? Então, assim, nós temos essas doenças. A hiperplasia é uma doença que gera sintomas, que é a hipertrofia, que são sintomas urinários, né? Geralmente, o homem pode ter noctúria, que acordar à noite várias vezes. Isso, às vezes, incomoda a esposa. E aí, você começa a atrapalhar. Aí, o homem procura o médico, procura o urologista. Ou você pode ter uma redução do jato urinário, excitação, né? Demorar para começar a urinar. Esses são sinais de hiperplasia e próstata, de crescimento, né? E já o câncer, os sintomas só correm na fase mais tardia. 95% dos pacientes que têm sintomas relacionados ao câncer de próstata já estão com a doença avançada. Então, a gente tem que tentar diagnosticar ela na fase inicial. E a única forma de descobrir, doutor, é com o exame de TOC mesmo? Então, a gente associa o TOC e o exame de PSA. O PSA é uma proteína, a glicoproteína produzida pela próstata, que ela ajuda a, como se não deixasse o espermatozado escolar em um outro, a glutinária. E assim, o PSA hoje é um marcador que a gente mais usa, né? Mas ele tem alguns fatores que podem alterar, né? Por exemplo, atividade sexual, o exame de TOC mesmo. Então, geralmente a gente faz o PSA, que a paciente tem que ter um repouso, uma distinência sexual, e aí pra coletar o exame de PSA. E o TOC é o exame físico, né? Então, quando você associa o TOC com o PSA, você tem uma detecção maior do câncer de próstata. E toda alteração não quer dizer necessariamente que é um câncer, né? Sim. O PSA, por exemplo, a idade, com o aumento da idade, você pode ter um aumento do PSA. Você pode ter processos inflamatórios, como a gente comentou. O crescimento da próstata, quanto maior a quantidade de PSA que ela produz. Mas quando você tem um aumento do PSA, você acaba tendo que investigar mesmo, né? E, Doutor, fala um pouquinho pra gente, assim, né? Com a linguagem que a gente consegue transmitir aqui ao vivo, né? Por que que os homens têm tanto medo do exame e do TOC, assim? Como desmistificar isso pra quem nunca fez, pra quem tem medo de fazer? Como que a gente explica que não precisa ter tanto medo, tanto preconceito, assim? Bem, o exame do TOC é um exame íntimo, né? Realmente ele envolve questões da masculinidade que são complexas. Mas a questão é de a gente entender o que é o cuidado e incluir isso aí dentro do cuidado. Então é um cuidado com a sua saúde, não envolve questões sexuais, né? É um exame físico, faz parte da consulta... Não é intimidador? Não, faz parte da consulta médica, né? Muitos homens tentam buscar o exame de imagem em vez de fazer o exame do TOC. Isso é uma questão recorrente. Mas cada parte tem o seu papel. A consulta médica envolve a anamnese e o exame físico. A anamnese é história. A história é muito importante, a detecção de sintomas e o exame físico é muito importante. O exame laboratorial, que é o PSA, vai complementar isso daí. O exame de imagem realmente vai ter o seu papel também. Então a gente tem que juntar todos esses recursos pra poder oferecer pro paciente o melhor rastreamento e o melhor tratamento quando foi diagnosticado alguma doença. Agora, existem homens que têm muita resistência realmente a fazer o TOC. E a gente respeita isso. Isso é importante os homens saberem disso. Se você vai pro urologista, o médico vai te respeitar se você não aceitar fazer o TOC e tal. Mas você pode fazer pelo menos um PSA. Você pode receber orientações sobre várias questões. Então eu sempre falo com os homens, não deixem pro urologista porque não querem fazer o TOC. Porque o urologista vai respeitar a sua posição de não fazer o TOC. Mas, realmente, que as mentes estejam mais abertas. Isso faz parte. Ninguém deixa de ser homem porque faz o TOC. Ninguém deixa de ser homem porque... E não é dolorido, né, doutor? Não é uma coisa que, meu Deus, vou lá pra sofrer, pra sentir todo. Não tem que fazer nenhum preparo. Às vezes tem paciente que chega, doutor, semana que vem eu venho porque eu não tô preparado. Não tem necessidade. É um exame rápido, em dolor, e que você tira, talvez, o peso da consciência também do paciente. Ele fez o TOC. Você viu que tá normal? A chance é muito menor de ter um tumor. Então, isso aí traz uma tranquilidade pro paciente, né? Então, tem que entender que, assim, é um exame rápido. A mulher faz todo ano preventivo, né? Ela tá acostumada. E o homem acaba que tem essa questão de pudor e tudo. E quando você diagnostica... Igual a gente tá falando aqui. Quando você diagnostica rápido, precocemente, o tumor, você tem um tratamento muito melhor. Então, é muito melhor você ter o diagnóstico precoce pra você ficar curado, do que você depois morrer com câncer, porque você não precisa fazer um TOC. A gente tem que lembrar que o PSA normal não garante que a pessoa não possua um câncer de próstata, né? Ah, tá. Então, o PSA normal, ele vai diminuir bastante a probabilidade, lógico. Mas até 5% dos homens tem câncer de próstata com o PSA normal. E qual o problema? O câncer de próstata com o PSA normal, geralmente, é uma neoplasia mais agressiva. Sim, é uma neoplasia que não aumenta o PSA. Então, são neoplasias mais agressivas que podem ser descobertas no TOC retal. E o PSA alterado, ele exige um TOC retal, independente dos recursos que nós temos hoje de exame de imagem. Isso é muito interessante. Temos ressonância, temos marcadores genéticos. Mas, realmente, o TOC retal tem seu papel no exame físico. É barato e traz pouco custo para o sistema de saúde. Mas, a gente faz um ressonância de todos os pacientes. Isso é bem complicado, né? Sim. E, realmente, não tira todas as dúvidas. Então, ele tem seu papel, apesar de estarmos em 2021. De vez em quando, eu escuto esse questionamento. Nós estamos em 2021 e ainda precisamos fazer o TOC retal. 22, eu estou em 2022. 22, perdão. Já devem botar mais um ano. É, eu estou em 2023. É. 22 e ainda temos que fazer o TOC retal. Sim, ainda temos que fazer o TOC retal. Eles perguntam, não tem nenhum exame mais moderno. É, tem coisa que a tecnologia não resolve. Não resolve. O exame físico é primordial. Então, e aí você consegue ver. Você tem nota, vê o tamanho da próstata. Às vezes, o paciente não tem sintoma, mas já está com a próstata grande. Então, você já vai falar, a gente tem que ficar de olho com isso. Então, tem vários sinais que o TOC retal me lembrou. E eu sempre gosto de falar isso. Que o homem, às vezes, ele está um pouco relapso com a sua própria saúde. Ou, às vezes, tem um companhia depressivo. Ele não está muito preocupado em viver muito. Então, ele para de querer buscar o rastreamento. Mas, o sofrimento que um diagnóstico tardio pode trazer para ele, também reflete na família dele. Então, o paciente tem que pensar, todos os homens têm que pensar, que quando você não cuida da sua própria saúde, você vai causar transtorno para a sua família. Você vai causar dor para a sua família. Você vai envolver peso para outras pessoas. É um ato de egoísmo. É um ato de egoísmo. É um ato de pecado, né? A gente falando aqui sobre a relação de saúde da igreja, é até pecado. É um pouco de egoísmo mesmo, né? Então, assim, os sintomas do tumor de próstata, do câncer, inicialmente, não temos nenhum. São tumores assintomáticos, né? Quando você começa a ter um câncer já metastático, que evolui, você tem dor óssea, então tem metástase óssea. Câncer metastático, conta para a gente, só para quem nunca ouviu... Quando o câncer sai de dentro de um órgão e vai para um órgão próximo, né? Como se você se espalhasse... Se espalhasse para outra parte do corpo. Então, o principal foco de metástase do câncer de próstata é a parte óssea. Então, dá muita dor, às vezes fratura, aí o paciente fica acamado, às vezes tem sangramento da urina, tem que passar sonda. Então, infelizmente, é uma morte ruim, né? E sofre a família toda. O diagnóstico precoce, ele conseguiu ter até 90% de cura do câncer de próstata. Isso é muito interessante. O diagnóstico tardio, já na fase metastática, já é uma doença incurável. Então, temos excelentes tratamentos, hoje disponíveis, para doença avançada. Porém, são tratamentos que já não são mais curativos. E que vão também envolver um custo alto para a sociedade. Então, os homens também têm que levar isso em consideração. O homem que se trata precocemente, ele tem um custo, traz um custo muito menor para a sociedade do que o homem que se trata em uma fase mais tardia, com tratamentos muito mais caros e mais difíceis e que vão, infelizmente, estar associados a sequelas também, né? Pode evoluir para a obstrução uleteral, dos uleteres, onde passa a urina. E aí você pode ter a insuficiência renal, ter que ir para a imediálise, ter que colocar catéter. Então, catéter duplo J, estou fazendo a filostomia para drenar, que a gente drena a urina pelo rim. Então, sim, é uma doença, realmente, quando você não trata, é muito ruim. Então, isso aí os homens têm que estar cientes. E o exame de toque não deve ser o exame que te atrapalha ou te deixe de você procurar um urologista, né? Só por isso. O que a gente sempre fala do câncer de próstata é porque ele é o câncer mais comum do sexo masculino. Então, o câncer mais comum, tirando o câncer de pele, no sexo masculino, é o câncer de próstata, né? Então, e ele é a segunda maior causa de morte por câncer no homem brasileiro. É igual o treino. Então, nós não podemos omitir, não é algo que se pode realmente omitir. Tem que ser um tema sempre relevante, tem que estar presente em todas as campanhas de conscientização, toda consulta com o urologista ou com o clínico geral, com o médico de atenção primária, porque é um tumor muito comum e que tem uma chance de cura muito alta quando chega a uma fase precoce, mas que, infelizmente, em fases tardias leva à mortalidade e é a segunda maior causa de morte por câncer no nosso país, né? E você fala daí, doutor, me trouxe uma pergunta assim. Ele tem alguma causa, por exemplo, fumar ou, enfim, tem algum discurso ou hereditário, tem algo que pode influenciar, aumentar essa chance? Especificamente o câncer de próstata, a gente tem poucos fatores de risco comprovados, identificados. Lógico que o estilo de vida saudável previne o câncer, a neoplasia de uma forma geral e também pode prevenir a neoplasia de próstata. Mas dos fatores de risco presentes e comprovados no câncer de próstata estão o envelhecimento, então faz parte da história natural do envelhecimento, o risco aumentado de um câncer de próstata, os fatores hereditários, então até 20% das neoplasias de próstata não são as fatores hereditárias, então você que tem um parente na família, principalmente dois parentes, os parentes de primeiro grau, que tiveram neoplasia de próstata, especialmente que tiveram em idades mais precoces, menor que 50, 60 anos, é um fator de risco para ter o câncer de próstata. E também a história de câncer de mama na família, mesmo o homem sendo sexo masculino, existem alguns genes já identificados que são chamados BRCA1, BRCA2, são bem conhecidos e que causam câncer de próstata na mulher e câncer de próstata no homem. Então quem tem essa alteração genética na família, quem tem essa história familiar mais forte, tem um fator de risco para câncer de próstata. E os afrodescendentes que também apresentam a chance aumentada de câncer de próstata, de câncer de próstata mais agressivo, infelizmente. Quem tem dois familiares de primeiro grau, tem até seis vezes mais de chance de ter um câncer de próstata. É bom, aí tem que acompanhar até com menos idade, talvez, né? Idade mais precoce. Que aí a gente começa o rastreamento com 45 anos, essas pessoas com fatores de risco, que são os afrodescendentes e as pessoas com história familiar, e para o homem geral há 150 anos. Esse é o consenso atual para a realização do rastreamento. Existem algumas críticas ao rastreamento de câncer de próstata, porém ele é um rastreamento que salva realmente vidas, e a gente vai aperfeiçoando esse rastreamento cada vez mais. Então a gente faz o PSA, o TOC, mas depois disso nós vamos avaliar se o paciente precisa ou não fazer uma biópsia. Então tem gente como melhorar o nosso rastreamento, porque uma crítica que existe ao rastreamento do câncer de próstata é o diagnóstico de muitas doenças que não vão causar a morte do paciente. Porque isso é possível também. A pessoa tem um câncer de próstata e se é um câncer de próstata de baixo grau, indolente, que não vai causar a morte do paciente. Aí a gente pergunta, para que descobrir isso? Mas o fato é que você pode descobrir e não tratar. Mas você tem que manter o rastreamento para descobrir o câncer agressivo. Aquele agressivo você tem que tratar. Aquele agressivo pode causar a morte do paciente. Então apesar de que existem alguns questionamentos referentes ao rastreamento, esse rastreamento tem sido cada vez mais aperfeiçoado e ele realmente vai poder salvar vidas, especialmente se ele for realizado da forma correta. Existem alguns trabalhos que foram feitas avaliações da próstata. Pacientes que faleceram por outras causas e a partir de 50 anos você tem uma incidência de 20%, até alguns casos, de alguma alteração nas células da próstata. Pode ser um tumor, às vezes, que é igual o doutor, que não for indolente, que não vai evoluir para uma doença mais agressiva. E quanto mais velho, maior a quantidade de células que são encontradas de neoplasia na próstata dos homens. Sim. Então o envelhecimento é esse fator importante também. E hoje uma das modalidades de tratamento é a vigilância ativa. Quando você tem um tumor muito pequenininho, com uma agressividade muito pequena, muito baixa, você pode ir vigiando, acompanhando aquele paciente, repetindo a biópsia. De seis meses, por exemplo? Anual. E aí avaliando, ver se tiver uma progressão, você interrompe e faz uma cirurgia, um tratamento. Mas mesmo quem está com o exame normal, é indicado também visitar a urologista uma vez por ano para fazer o exame. Sim, uma vez por ano. Exame de TOC e PSA. Até uma certa idade, né? Interessante que os benefícios do rastreamento, eles ocorrem até uma idade de limite, em torno de 75 anos, de acordo com a expectativa de vida de cada país, né? Mas acima de uma certa idade, o rastreamento já não tem benefício, porque o paciente já tem uma idade avançada, então não faz muita diferença da expectativa de vida daquele paciente descobrir um tumor de próstata, né? Porque é um tumor que, na maioria das vezes, ele é um tumor de crescimento mais lento. Então isso é bem interessante. O paciente tem expectativa de vida muito curta, especialmente menor que 10 anos, não se beneficia de fazer o rastreamento. Então o rastreamento é mais importante nas pessoas que têm expectativa de vida um pouco maior. Entendi. Ótimo. Então pra gente fechar esse assunto bem rico, aprendi muito aqui, muita coisa. Vamos responder mais duas perguntas, e aí a gente deixa também pra mais curiosidades que vocês queiram acrescentar. Existe chance, quais são as chances de cura quando o paciente descobre o câncer de próstata? Como é que é avaliado isso? Depois que o paciente faz o rastreamento, e ali, isso é bem interessante conversar sobre isso, que às vezes o PSA está alterado, primeira coisa, se o PSA está alterado, não significa que você tem câncer de próstata. Depois disso, toque retal, biópsia, vão determinar se você tem uma chance mais aumentada de câncer ou não. E a maioria dos pacientes que fazem a biópsia de próstata também não tem câncer de próstata. Então o mundo não acabou quando o médico te indicou a biópsia de próstata, né? Então de 40% dos pacientes com PSA e toque alterado que fazem a biópsia, somente é detectado o câncer de próstata. Porque fala que a biópsia, né? Já desespera, João. É, desespera, João cai, né? Mas não necessariamente vai vir câncer. E hoje a gente sabe que se vier um câncer de baixo grau, um câncer indolente, o paciente pode ser acompanhado. Inclusive é o melhor tratamento nesses pacientes com um de baixo grau. Então o mundo não acabou depois da biópsia, depois da biópsia nós vamos avaliar e oferecer ali as opções de tratamento. Mas sendo o câncer de risco intermediário alto, que é um câncer mais agressivo, que pode causar morte, o paciente ele é feito ali um estadiamento, avalia se realmente a doença está localizada só na próstata, ou seja, avançou. A doença estando localizada na próstata é acima de 90% de chance de cura com a cirurgia ou com a radioterapia. E já quando está na fase avançada, como eu disse, já é uma doença incurável. Então o paciente fica em tratamentos paliativos. Mas hoje nós temos bons tratamentos mesmo em fase avançada. A questão é o custo disso que vai ser causado. E existe o tabu quanto à cirurgia de câncer de próstata. Então os homens acham que todos que fazem cirurgia de câncer de próstata vão ficar incontinentes, impotentes. Mas não é bem assim. O tratamento evoluiu bastante com as tecnologias atuais, incluindo a cirurgia robótica. Esse é um preconceito até relacionado à vasectomia também, né? Que não é o tema aqui agora, mas sim. Sim, mas esse também é um tema que a gente pode conversar. Mas às vezes os tratamentos não vão com a sexualidade. É, traz muito esse preconceito que não é verdade, né? Não. De trazer a impotência junto com a cirurgia. A vasectomia não está associada à impotência, nem... Está associada à infertilidade, né? Para de ter filho. Mas, na verdade, os estudos falam o contrário, né? Que o homem que faz vasectomia tem uma função sexual melhor porque o casal fica menos preocupado com as questões de infertilidade e gravidez e acaba tendo uma saúde sexual melhor. Essa é a verdade. Quanto à vasectomia. E em relação aos tratamentos, né? Quando o câncer está localizado, né? A cirurgia é um tratamento muito bom. Muito eficaz, né? Assim como a radioterapia. Mas em cirurgia você tem a vantagem quando você remove a doença você faz uma análise da próstata, né? Na anatomia patológica. Então você avalia as células. Às vezes tem algum... Às vezes você pode ocorrer na biófise um tumor um pouco menos agressivo e na cirurgia você pregnotiza algum tumor mais agressivo. Então isso aí ajuda no tratamento. E você pode complementar com a radioterapia às vezes, né? Às vezes o paciente pode ter uma doença um pouco mais avançada. Você faz a cirurgia e aí depois ele pode complementar com o tratamento. A radioterapia e alguns casos até hormônio, outros tratamentos também. Agora a doença localizada a cirurgia ela consegue resolver em mais de 90% dos casos, né? De cura mesmo. Isoladamente, né? Então quando você associa a cirurgia com a radioterapia você também melhora esses resultados, né? Então o diagnóstico precoce ele é muito importante. Nós não temos hoje uma prevenção para o câncer de próstata. Mas assim, faz algum tipo de atitude e você não vai ter o câncer de próstata. A gente tem a detecção precoce que é chamada de prevenção secundária. Então a prevenção secundária é porque descobriu precocemente e tratou, tem mais chance de cura e não de sequelas, né? Não. E tem algum lugar específico que aonde fazer os exames preventivos ou uma visita ao neurologista já é o suficiente de lá e eles já saem com os direcionamentos corretos. O homem que tem assistência que consegue realmente ter uma assistência com o urologista ele vai fazer esse rastramento essa prevenção da forma adequada. Porém, nós não temos urologistas disponíveis em todos os lugares para atender toda a população especialmente no SUS então esse rastramento pode ser feito com o clínico geral também. Então o clínico geral ele também tem formação para conseguir fazer um exame de PSA e um toque e a partir daí encaminhar o paciente para o urologista. Então, em casos mais complicados realmente o urologista tem que estar presente ele é o amigo do homem, né? O parceiro do homem, o urologista não somente do homem mas do homem também e ele pode ser acionado mas quem não tem acesso a um urologista ou se às vezes está em uma fila de espera muito longa por urologista realmente o médico da atenção primária pode começar de rastreamento pode começar a abordar temas da saúde do homem e essa é a política que o SUS tem desenvolvido, né? Tem buscado desenvolver desde 2009 fazer com que a saúde do homem seja também algo que esteja presente na atenção primária, né? E a saúde do homem envolve a prevenção rastreamento 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 de casos de próstata mas também envolve outras questões do homem como a gente falou sobre a sexualidade a prevenção de descartes cardiovasculares a luta contra os vícios infelizmente os homens estão muito mais do que as mulheres associadas a vícios como tabagismo cigarros isso pode ser abordado também numa consulta de prevenção de saúde do homem desses cardiovasculares avaliação de hipertensão diabetes que são grandes realmente fatores de risco a principal causa de morte é das cardiovasculares então é sempre importante o homem ir também no cardiologista ver como é que está a pressão glicemia então o clínico pode fazer toda essa avaliação também é importante até tanto quanto a prevenção do câncer de próstata então tem desculpa não tem plano de saúde mesmo assim consegue rastrear consegue se consultar se prevenir se cuidar sim o homem vem procurar isso é interessante o homem vem às vezes até procurar assistência pelo rastreio do câncer de próstata e a gente aborda o homem como um todo e oferece para ele uma assistência muito maior a gente descobre ali uma deslipidemia um deslipidemia um deslipidemia do colesterol e ali você pode começar uma prevenção de um infarto uma prevenção de um AVC então o homem que procura assistência médica ele vai ter com certeza uma assistência completa somente benefícios e esse tabu tem que ser vencido o homem tem que se cuidar aprender a se cuidar amém ou eu amém chega a ser espiritual né se cuidar do amém ai doutores muito obrigado pela participação foi muito rico eu aprendi tenho certeza que o pessoal que vai assistir vai aprender muito também vocês querem deixar alguma consideração final mais algum detalhe algum comentário podem ficar à vontade então acho que eu vou darmos aí os principais temas da saúde do homem né e a gente já foca mais nas questões preventivas mas quem já está com algum sintoma realmente são sintomas que a gente tem que divulgar né como o Guilherme disse quais são sintomas de alarme quais são sintomas que existe uma doença na próstata do paciente especificamente então é um paciente que tem distúrbio adicional tem dificuldade faz esforço para urinar esse paciente pode procurar ali uma assistência médica o doente que está urinando sangue a pessoa que está apresentando o fato de levantar mais que uma vez à noite é um sintoma de que existe ali uma possível doença na próstata na bexiga o fato de incontinência urinária é um sintoma tratado que a gente pode tratar precocemente nós estamos falando mais de homem mas também envolve a mulher incontinência o biologista também trata incontinência na mulher como você disse no começo né mas efeito da saúde do homem esses são sintomas mais comuns então o fato de levantar à noite para urinar esse levantar doutor ele é levantar por causa de dor ou levantar para urinar desejo para urinar acima de duas vezes à noite ele atrapalha o sono ele já é um sintoma clínico de que esse tema precisa ser abordado uma das causas das próstata mas outras causas também o esforço para urinar o jato urinário fraco e a questão de não conseguir segurar muito tempo a urina então o paciente tem um desejo urgente de urinar isso também é um sintoma de que existe algo que precisa de tratamento e a gente tem tratamento para todos esses sintomas para essas doenças e também podemos abordar as questões sexuais do homem não precisa retardar mesmo ficar sofrendo por causa disso então o biologista é um parceiro nessa área eu acho que assim os homens tem que pensar nas suas famílias que assim que a gente comentou depois que quem vai ficar cuidando são as famílias se você não trata então eu acho que o homem tem que ser homem mesmo e ir no urologista tem que assumir o cuidado com a saúde dele porque não é só para ele é também para a família e lembrando do início que a gente conversou que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo então se você não cuida do seu corpo então você não está sendo fiar a Deus então eu acho que é uma parte assim que tem que o homem tem que pensar nisso e não deve negligenciar é o outro tema que a gente sempre está levantando existem campanhas nacionais por incrível que pareça nós somos infelizmente um país em que é muito presente o câncer de pênis e o câncer de pênis ele é realmente um câncer que se desenvolve especialmente em países com dificuldades socioeconômicas nós temos câncer de pênis infelizmente presente no nosso país nas taxas acima do que em outros países do mundo e no nosso estado do Espírito Santo acima do que muitos outros estados do país e a gente faz campanhas realmente porque no câncer de pênis a prevenção ela envolve cuidados de higiene e envolve tratamento da fimosa prevenção do HPV que é uma doença viral sexualmente transmissível então a gente também tem que lembrar desse tema de conscientização mesmo de cuidados locais isso também é abordado na consulta com o urologista então o câncer de pênis pode ser prevenido diagnosticado prevenido e diagnosticado na fase precoce também ser tratado muito menos sequelas do que o diagnóstico tardio e a gente em feijão no nosso estado do Espírito Santo temos esse problema de taxas aumentadas de tumores de pênis então é um alerta da população que nas lesões de pênis mesmo em fases iniciais já se procure ali assistência médica insista em procurar assistência médica pra gente poder ali fazer um tratamento melhor legal muito obrigado doutor Guilherme doutor Bruno a gente tem muita coisa ainda pra falar tem muito tema e saúde do homem envolve muito mais perguntas muito mais abordagens mas acho que deu pra gente dar uma boa pincelada aqui né do que os homens precisam especialmente no novembro azul queria agradecer demais a presença a disponibilidade de vir aqui esclarecer pra atitude pra todo mundo que vai assistir esse podcast e esperamos vocês em próximas oportunidades pra esclarecer mais outras dúvidas não só da saúde do homem mas na saúde geral da urologia obrigada obrigada até mais pessoal tchau 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 tchau